E olha gente, uma forma de incentivar a dedicação dos estudantes e de avaliar a qualidade da educação oferecida por algumas instituições. Esse é o objetivo da Olimpíada do Conhecimento e o SENAC, que participa dessa competição desde 2008, irá, aliás, já estão lá, para a competição com uma equipe, gente, de 14 pessoas e parece que tem bem mais, viu? Para falar mais sobre essa super experiência, está aqui comigo o Ivan Luiz Eco, que é diretor da Educação Profissional do SENAC, né? Seja bem-vindo, Ivan, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Que maravilha, então o povo já está lá, né? Porque começou ontem, é isso? Isso, desde ontem a abertura foi no dia 2, ontem já estão em competição, hoje é o segundo dia de competição. Na verdade são quatro dias de competição, né? Quatro dias. Então, nesse período eles passam por uma série de provas e quem se classificar melhor vai receber a medalha de ouro. Para deixar claro, é em Belo Horizonte, né? Eles estão em Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais, onde todo o país está em competição. Que maravilha, vai de gente do Brasil inteiro, pessoas que fazem parte das instituições, né? É SENAC, SENAC e UIFS, que nem você disse? Isso, isso. E a importância, então, para esses profissionais e para a própria instituição, então, Ivan? Essa competição é muito importante para que a gente possa avaliar os cursos de educação profissional no país, mas em relação aos critérios de qualidades do mundo. Porque quem se classifica em primeiro lugar e segundo, ele pode disputar o mundial, que é o WorldSkills, que vai ser no ano que vem em São Paulo. Olha que legal. Aqui no Brasil. Ah, e o mundial vai ser no Brasil também. Então, ela é super importante porque ela permite que a gente faça uma melhor qualidade da educação nos cursos, você capacita todos os profissionais que são envolvidos e o profissional que compete, ele passa a ser um multiplicador no ano seguinte. Ele se incorpora às equipes e pela experiência dele, por toda a qualidade dele, ele passa a ser um multiplicador. Bem, eu estou curiosa, eu quero saber qual é só as áreas que estão lá competindo, porque são vários tipos de profissionais, vários estilos de profissão, enfim, que são desenvolvidos nas instituições. Quem está lá concorrendo? Bom, no total, as instituições todas estão com 58 ocupações. O SENAC participa com seis, que é na área de serviço, comércio e serviço. Então, nós estamos com cozinheiro, cabeleireiro, estética e bem-estar, enfermagem, florista e já falei, todos falei. Isso que nós estamos competindo, né? E o SENAC tem outras ocupações, torneiro mecânico, mecânico de automóveis, que vem com as coisas de padeiro, confeiteiro, né? Então, são 58 ocupações que essas instituições estão lá num 100 mil metros quadrados de laboratórios, né? É uma coisa gigantesca com a ideia de você ter em torno de 800 competidores, né? E essa estrutura toda, ela está sendo montada com o objetivo de a gente realmente mostrar que o profissional brasileiro é um profissional qualificado. Ah, com certeza. Como é que são as provas, assim, praticamente falando? Bom, para você ter uma ideia... Porque a gente passou alguma ideia de que está acontecendo lá? Não, eu já participei ano passado. Então, assim, para você ter uma ideia, por exemplo, cabeleireiro. Nos quatro dias, os profissionais, eles têm um script de trabalhos que eles têm que fazer, por exemplo, fazer um cabelo artístico, fazer um cabelo casual, fazer uma criatividade. Ele tem opção para criar. O cozinheiro, por exemplo, ele tem que ter quatro provas em quatro dias de pratos especiais que ele tem que seguir. Tem tempo, eles vão ser cobrados pelo tempo e pela qualidade. Pela qualidade do trabalho e pelo cumprimento das práticas, entende? Todas as práticas são normas internacionais. Isso que é muito bom, porque esse profissional, depois, ele vai para o mercado treinado para trabalhar em normas internacionais, não só brasileiros. É muito importante essa Olimpíada, porque ela permite, realmente, que as instituições que participam revejam seus laboratórios, treinem seus profissionais e agreguem muita qualidade ao curso. Qualquer pessoa que se coloca à prova em algum momento da vida, seja profissionalmente, não é mesmo? A gente se dedica muito mais e, claro, com certeza, que quem está lá vai ser muito melhor. Para você saber, esses profissionais que hoje estão competindo, é oito horas de dia, eles tiveram quatro meses treinando oito horas por dia. Treinaram aqui tudo, claro. Nas instituições. Sensacional. Bem, eu quero saber depois de um resultado. Combinado? Vocês voltam aqui? Voltamos, já temos esperanças muito boas de a gente ter medalhas nessas quatro ocupações, provavelmente, em torno de duas, a gente tem chances muito boas. Eu já sei dos resultados parciais, nós estamos em terceiro lugar no país, essas ocupações. Mas, assim, é o primeiro dia, calma, nós vamos lá. Vamos chegar lá. Mas, o mais importante, que o profissional está ganhando, a comunidade ganha, porque o próprio curso é melhor, a empresa ganha. Na verdade, tem um investimento muito bom, mas o ganho é muito bom também para todo mundo. Com certeza. Aliás, já vou desafiar, então. Quero vocês aqui na volta da Olimpíada do Conhecimento. Com os participantes. Com os participantes. Por isso, tem 800 pessoas para 54 ocupações, 58 ocupações. Tá certo. Manda sucesso lá para eles, viu? A Bahia eu estarei lá. Isso. É, manda um recadinho para eles, então, de sucesso. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.